Deu amor pra dar Quero tanto ser beijo, mas por raro sem desejo, deixarei te amar Deu amor meu almozinho, que terceiro de carinho e teu amor pra dar Quero tanto ser beijo, mas por raro sem desejo, deixarei te amar Quando a gente se entrega que não merece Coração lupida e chorazita e não esquece Do amor a peça e do amor que chegou ao fim Eu sou meu amor, eu não fico a frente agora tudo e nada Se você comigo é vida torna e nada Preciso que você lhe que perdi o tipo Faci dizer que te amo Te quero meu anjo Vem cuidar de mim Vem pra matar a saudade Cantida em saudade E me deixou assim Deu amor meu almozinho, que terceiro de carinho e teu amor pra dar Quero tanto ser beijo, mas por raro sem desejo, deixarei te amar Vem, amor meu almozinho, que terceiro de carinho e teu amor pra dar Quero tanto ser beijo, mas por raro sem desejo, deixarei te amar Quando a gente se entrega que não merece Coração lupida e chorazita e não esquece Do amor a peça e do amor que chegou ao fim Consegui o meu partido, um pouco a frente agora tudo e nada Se você comigo é vida torna e nada Preciso que você lhe que perdi o tipo Pra te dizer que te amo Te quero meu anjo Vem cuidar de mim Vem pra matar a saudade Mande a saudade E me deixou assim Vem, 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 vem Pra te dizer que te amo Te quero meu anjo Vem cuidar de mim Vem pra matar a saudade Pra me dar saudade E me deixou assim Vem, 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 Obrigado.